Uma iniciativa, passe a saber! Negrinha, de Monteiro Lobato Narrado por Alessandro Caraça Negrinha era uma pobre órfã de sete anos Preta? Não! Fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados Nascer é na senzala, de mãe escrava E seus primeiros anos vivera pelos cantos escuros da cozinha Sobre velha esteira e trapos imundos Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças Excelente senhora, a patroa Gorda, rica, dona do mundo A mimada dos padres Com o lugar certo na igreja E camarote de luxo reservado no céu Entaladas as banhas no trono Uma cadeira de balanço na sala de jantar Ali bordava, recebia as amigas e o vigário Dando audiências, discutindo o tempo Uma virtuosa senhora, em suma Dama de grandes virtudes apostólicas Esteio da religião e da moral Dizia o reverendo Ótima, dona Inácia Mas não admitia choro de criança Ai, punha-lhe os nervos em carne viva Viúva sem filhos Não acalejara o choro da carne de sua carne E por isso, não suportava o choro da carne alheia Assim, mal vagia longe na cozinha A triste criança gritava logo nervosa Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa Abafava a boquinha da filha E afastava-se com ela para os fundos do quintal Torcendo-lhe em caminho Beliscões de desespero Cala a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão Fome quase sempre Ou frio Desses que estanguem pés e mãos E fazem-nos doer Assim cresceu negrinha Magra Atrofiada Com os olhos eternamente assustados Orfã aos quatro anos Por ali ficou feito gato sem dono Levada a pontapés Não compreendia a ideia dos grandes Batiam-lhe sempre por ação ou omissão A mesma coisa O mesmo ato A mesma palavra Provocara Ora risadas Ora castigos Aprendeu a andar Quase não andava Com pretextos de que as soltas Reinaria no quintal Estragando as plantas A boa senhora Punha-a na sala Ao pé de si Num desvão da porta Sentadinha aí E bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto Horas e horas Braços cruzados já, diabo Cruzava os bracinhos a tremer Sempre com um susto nos olhos E o tempo corria E o relógio batia Uma, duas, três, quatro, cinco horas Um cuco engraçadinho Era seu divertimento Vê-lo abrir a janela E cantar as horas Com a bocarra vermelha Arrufando as asas Sorria-se então por dentro Feliz um instante Puseram-lhe depois A fazer crochê E as horas se lhe iam A espichar Trancinhas sem fim Que ideia faria de si Essa criança Que nunca ouvira Uma palavra de carinho Pestinha Diabo Coruja Barata descascada Bruxa Pataxoca Pinto gorado Mosca morta Sujeira Bisca Trapo Cachorrinha Coisa ruim Lixo Não tinha conta O número de apelidos Com que a mimoseavam Tempo houve Em que foi a bubônica A epidemia andava na berra Como a grande novidade E Negrinha viu-se logo Apelidada assim Por sinal Que achou linda a palavra Perceberam-no E suprimiram-na da lista Estava escrito Que não teria um gostinho Só na vida Nem esse De personalizar a peste O corpo de Negrinha Era tatuado de sinais Cicatrizes Vergonhas Batiam nele Os da casa Todos os dias Houvesse Ou não houvesse motivo Sua pobre carne Exercia para os cascudos Cocres e beliscões A mesma atração Que o ímã Exerce para o aço Mãos Em cujos nós de dedos Come chasse Um cocre Era mão Que descarregaria Dos fluidos Em sua cabeça De passagem Coisa de rir E ver a careta A excelente Dona Inácia Era mestra Na arte De judiar De crianças Vinha da escravidão Fora senhora De escravos E daquelas Ferozes amigas De ouvir cantar O bolo Estalar O bacalhau Nunca se afizera O regime novo Essa indecência De negro igual a branco E qualquer coisinha A polícia Qualquer coisinha Uma mucama assada Ao forno Porque se engraçou Dela o senhor Uma novena De rélio Porque disse Como é ruim A senha O dia 13 de maio Tirou-lhe das mãos O azul rag Mas não lhe tirou Da alma A gana Conservava a negrinha Em casa Como remédio Para os frenesi Inocente derivativo Ai como alivia A gente Uma boa roda De croques Bem fincados Tinha de contentar-se Com isso Judiaria miúda Os níqueis Da crueldade Croques Mão fechada Com raiva E nós De dedos Que cantam No coco Do paciente Puxões de orelha Um torcido De despegar A concha Bom 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 Gostoso De dar E o há De duas mãos O sacudido A gama inteira Dos beliscões Do miudinho Com a ponta Da unha A torcida Do umbigo Equivalente Ao puxão De orelha A esfregadela Roda De tapas Cascudos Pontapés E safanões E uma Divertidíssimo A vara De marmelo Flexível Cortante Para doer Fino Nada Melhor Era pouco Mas antes Isso do que nada Lá De quando Em quando Vinha um castigo Maior Para desobstruir O fígado E matar As saudades Do bom Tempo Foi assim Com aquela história Do ovo quente Não sabem Ora Uma criada Nova Furtara Do prato De neguinha Coisa de rir Um pedacinho De carne Que ela Vinha guardando Para o fim A criança Não sofreu A revolta Atirou-lhe Um dos nomes Com que Amimoseavam Todos os dias Peste Espere aí Você vai ver Quem é peste E foi contar O caso A patroa Dona Inácia Estava zeda Necessitadíssima De derivativos Sua cara Iluminou-se Eu cuido dela Disse E desentalando Do trono As banhas Foi para a cozinha Qual perua choca Arrufar as saias Traga um ovo Veio o ovo Dona Inácia Mesmo Polo na água A ferver E De mãos A cinta Gozando-se Da prelibação Da tortura Ficou de pé Uns minutos À espera Seus olhos Contentes Envolviam A mísera Criança Que Encolhidinha A um canto Guardava Trêmula Uma coisa De nunca Visto Aguardava Trêmula Quando o ovo Chegou a ponto A boa senhora Chamou Vem cá Negrinha Aproximou-se Abra a boca Negrinha Abriu a boca Como o cuco E fechou os olhos A patroa Então Com uma colher Tirou da água Pulando O ovo E zaz Na boca Da pequena E antes Que o urro De dor Saísse Suas mãos Amordaçaram-na Até que o ovo Arrefecesse Neguinha Urrou Surdamente Pelo Nariz Esperneou Uma só Nem os vizinos Chegaram A perceber Aquilo Depois Diga nomes Feios Aos mais velhos Outra vez Ouviu Peste E a virtuosa Dama Voltou Contente Da vida Para o trono Afim de receber O vigário Que chegara Ah Monsenhor Não se pode Ser boa Nesta vida Estou criando Aquela pobre Orfa Filha da cesárea Mas Que trabalheira Me dá A caridade É a mais vela Das virtudes Cristãs Minha senhora Murmurou o padre Sim Mas cansa Quem dá Os pobres Empresta A Deus A boa senhora Suspirou Resignadamente Ainda É o que vale Certo dezembro Vieram passar As férias Com Santa Inácia Duas sobrinhas Suas Pequenotas Lindas meninas Louras Ricas Nascidas E criadas Em ninho De plumas No seu canto Na sala Do trono Negrinha Viu-as irromperem Pela casa Como dois anjos Do céu Alegres Pulando E rindo Com a vivacidade De cachorrinhos Novos Negrinha Olhou Imediatamente Para a senhora Certa De vê-la Armada Para desferir Contra os anjos Invasores Um raio De um castigo Tremendo Mas esta Abriu a boca A senhora Ria-se também Que? Pois não era Crime brincar? Estaria tudo Mudado E findo O seu inferno E aberto O céu? No enlevo Da doce Ilusão Negrinha Levantou-se E veio Para a festa Infantil Fascinada Pela alegria Dos anjos Mas a dura Lição Da desigualdade Humana Lhe chicoteou A alma Peliscão No umbigo E nos ouvidos O som cruel De todos os dias Já para Seu lugar Pestinha Não se enxerga Com lágrimas Vivo 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 Criando Essas Pobres De Deus Uma Orfa Mas brinquem Filhinhas A casa É grande Brinquem Por aí Afora Brinquem Brincar Como seria Bom Brincar Refletiu Com suas lágrimas No canto A dolorosa Martirzinha Que até ali Só brincara Em imaginação Com o cuco Chegaram as malas E logo Meus brinquedos Reclamaram As duas meninas Uma criada Abriu-as E tirou Os brinquedos Que maravilha Um cavalo De pau Negrinha Arregalara Os olhos Nunca imaginara Coisa assim Tão galante Um cavalinho E mais Que é aquilo Uma criancinha De cabelos amarelos Que falava Mamã Que dormia Era de êxtase O olhar de negrinha Nunca vira Uma boneca E nem sequer Sabia o nome Desse brinquedo Mas compreendeu Que era uma criança Artificial É feita Perguntou Extasiada E dominada Pelo enlevo Num momento Em que a senhora Saiu da sala A providenciar Sobre a arrumação Das meninas Negrinha Esqueceu o beliscão O ovo quente Tudo E aproximou-se Da criança De louça Olhou-a Com assombrado Encanto Sem jeito Sem ânimo De pegá-la As meninas Admiraram-se Daquilo Nunca Viu boneca Boneca Repetiu negrinha Chama-se boneca Riram-se Dalgas De tanta ingenuidade Como é boba Disseram E você Como se chama Negrinha As meninas Novamente Torceram-se De riso Mas vendo Que o êxtase Da bobinha Perdurava Disseram Apresentando-lhe A boneca Pegue Negrinha Olhou para os lados Ressabiada Com o coração Aos pinotes Que ventura Santo Deus Seria possível Depois Pegou a boneca E muito sem jeito Como quem pega O senhor menino Sorria para ela E para as meninas Com assustados Relanços De olhos Para a porta Fora de si Literalmente Era como se Penetrara No céu E os anjos A rodeassem E um filhinho De anjo De tivesse Vindo adormecer Ao colo Tamanho foi O seu enlevo Que não viu chegar A patroa Já de volta Dona Inácia Entreparou Feroz E esteve Uns instantes Assim Apreciando a cena Mas era Tal A alegria Das hóspedes Ante a surpresa Estática De negrinha E tão grande A força Irradiante Da felicidade Desta Que o seu duro Coração Afinal Bambeou E pela primeira Vez na vida Foi mulher Apedou-se Ao percebê-la Na sala Negrinha Havia tremido Passando-lhe Num relance Pela cabeça A imagem Do ovo quente Hipóteses De castigo Ainda piores E incoercíveis Lágrimas De pavor Assomaram-lhe Os olhos Falhou tudo Isso Porém O que sobreveio Foi a coisa Mais inesperada Do mundo Estas palavras As primeiras Que ela ouviu Doces na vida Vão todas Brincar No jardim E vá você Também Mas veja lá Negrinha Ergueu Os olhos Para a patroa Olhos Ainda De susto E terror Mas não Viu mais A fera Antiga Compreendeu Vagamente E sorriu Se alguma vez A gratidão Sorriu Na vida Foi naquela Surrada Carinha Varia A pele A condição Mas a alma Da criança É a mesma Na princesinha E na mendiga E para ambos É a boneca O supremo Enlevo Dá a natureza Dois momentos divinos A vida da mulher O momento da boneca Preparatório E o momento dos filhos Definitivo Depois disso Está extinta A mulher Negrinha Coisa humana Percebeu Nesse dia da boneca Que tinha uma alma Divina eclosão Surpresa maravilhosa Do mundo Que trazia em si E que desbrochava Afinal Como fulgurante Flor de luz Sentiu-se elevada A altura De ente humano Cessara de ser coisa E duravante Ser-lhe ia Impossível Viver a vida De coisa Se não era coisa Se sentia Se vibrava Assim foi E essa consciência A matou Terminadas as férias Partiram as meninas Levando consigo A boneca E a casa Voltou Ao rameirão Habitual Só não voltou Assim Negrinha Sentia-se Outra Inteiramente Transformada Dona Inácia Pensativa Já não Atazanava Tanto E na cozinha Uma criada Nova Boa de coração Amenizava-lhe a vida Negrinha Não obstante Caíra Numa tristeza Infinita Mal comia E perdera A expressão De susto Que tinha nos olhos Trazia-os Agora Nostálgicos Cismarentos Aquele dezembro De férias Luminosa Rajada De céu Trevas Adentro Do seu Adorno Inferno Envenenara Aquele dezembro De férias Luminosa Rajada De céu Trevas Adentro Do seu Doloroso Inferno Brincara Ao sol No jardim Brincara Acalentara Dias seguidos A linda boneca Loura Tão boa Tão quieta A dizer mamã A cerrar os olhos Para dormir Vivera Realizando os sonhos Da imaginação Desabrochar-se De alma Morreu Na esteirinha Rota Abandonada De todos Como um gato Sem dono Jamais Entretanto Ninguém morreu Com maior beleza O delírio Rodeou-a De bonecas Todas louras De olhos azuis E de anjos E bonecas E anjos Remunhavam-lhe Em torno Numa farândula Do céu Sentia-se Agarrada Por aquelas Mãozinhas De louça Abraçada Rodopiada Veio a tontura Uma névoa Envolveu tudo E tudo Girou em seguida Confusamente Num disco Ressoavam Vozes Apagadas Longe E pela última vez O cuculhe apareceu De boca aberta Mas imóvel Sem rufar as asas E foi se apagando O vermelho da goela Desmaiou E tudo E tudo se esvaiu Em trevas Depois Vala comum A terra Papou com indiferença Aquela carnezinha De terceira Uma miséria Trinta quilos Mal pesados E de negrinha Ficaram no mundo Apenas duas impressões Uma cômica Na memória Das meninas ricas Lembra-se Daquela bobinha Da titia Que nunca vira boneca Outra de saudade No nó Dos dedos De dona Inácia Como era boa Para um croque E